1 Samuel capítulo 2, versículo 29 e 30, quero trazer uma palavra breve para nós ministrarmos a ceia também, amém amados? 1 Samuel capítulo 2, versículo 29 e 30, encontraram amados? Por que pisardes o meu sacrifício e minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada e honras mais a teus filhos do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Sente-se meus queridos irmãos. Deus havia dado uma oportunidade ao sacerdote Eli, e ele não soube aproveitar a oportunidade, amados a vida é uma oportunidade muito breve, tudo passa muito rapidamente, hoje é uma oportunidade, a vida, ela é muito preciosa porque a nossa alma é eterna, Eli serviu ao Senhor relaxadamente e o Senhor o substituiu. Queridos, Deus conta conosco e tem nos ungido, e é um grande privilégio, é uma grande alegria estarmos servindo ao Senhor com alegria, e isso longe de ser uma obrigação, é um prazer. Deus ter nos chamado para participar como igreja, canal de bênção, canal de restauração. Ele começou a honrar mais os seus filhos, começou a perder a visão espiritual, Ele começou a ter por certo que estava tudo bem, mas com Deus nós precisamos dia a dia estar nos arrependendo e nos convertendo, amados, com temor e com tremor, porque Deus é santo, santo e santo. As nossas fraquezas confessadas, Ele perdoa, Ele purifica, mas se teimarmos no pecado, Deus nos substituirá. Olha o que diz no capítulo 2, amados, 1 Samuel capítulo 2, versículo... Não, 1 Samuel 3, versículo 1, até o 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, a palavra do Senhor era rara, era de muita valia, era preciosa, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a se escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Eli estava perdendo a visão física, mas antes disso ele estava perdendo a visão espiritual. Eli estava ficando cego espiritual. E já Deus não conseguia falar com ele. De tanto que ele teimou com Deus, sem arrependimento, que chegou um momento em que Deus não conseguia mais falar com Eli. E a visão era rara na casa de Deus, porque não tinha a palavra de Deus, porque Eli não estava no Espírito. Eli não tinha o que passar para o povo, porque ele mesmo estava na carne. Mas Deus é tão lindo, irmãos, que Deus pega uma criança e substitui Eli, e através de Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Queridos, sinta-se honrado por ser um salvo e escolhido do Senhor. Sinta-se um privilegiado em ter uma Bíblia para você ler. O teu coração ainda está batendo, ainda há chance para você e para mim. O que vemos aqui, é que a lâmpada do Senhor estava apagando, mas antes dela se apagar, Deus falou com uma criança. Por isso nunca se é tão jovem para servir ao Senhor, e nunca se é tão idoso para servir ao Senhor. Porque a idade não conta, o que conta é o coração. Se nós nos colocarmos disponíveis, Deus nos capacitará, Deus nos ungirá, Deus sabe pelo que vamos passar, Ele nos prepara, e Ele prepara tudo. Porque Ele não nos manda, Ele vai junto, Ele está conosco em todo o trajeto. 1 Samuel 15, versículo 28. 1 Samuel capítulo 15, versículo 28. Agora já Samuel já está profetizando, para outro caído. Para Saúl. Saúl serviu o Senhor relaxadamente, o Senhor o substituiu. Saúl não valorizou o seu chamado, não honrou o seu chamado. Não adorou a Deus de todo o coração. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo o melhor do que tu. 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha para o coração. Amados, o nosso desempenho exterior é sempre melhor que o nosso interior, por isso que precisamos de arrependimento. Porque nós não somos por dentro tudo o que somos por fora. Muitas vezes nós nos controlamos aqui fora, procedemos bem, mas Deus, Ele vê as intenções ocultas do coração. Às vezes até uma atitude certa tem atrás de si o quê? Soberba, arrogância. Então, o Senhor sonda o coração. E aquilo que passa abatido diante de todo mundo, não passa abatido aos olhos do Senhor. Ele vai sondando o coração. E se não houver pureza diante da sua santidade, se não respeitarmos a sua santidade, se não servirmos o Senhor com humildade, com temor e com tremor, nos limpando de pensamentos impuros, de sentimentos, desejos, se escondermos o pecado, não prosperaremos. Porque o pecado, ele é bem sucedido quando nós ocultamos o nosso irmão. Talvez você consiga ocultar o seu pecado da sua esposa, falar uma outra versão, talvez você consiga mentir bem, talvez você consiga disfarçar bem, talvez você consiga sair, ó, numa boa, enganei esse, enganei aquele, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, mas dos olhos de Deus ninguém escapa. E é Ele que nós vamos tratar. E Ele está sondando todos os dias, o meu e o seu coração. Portanto, não importa muito o que as pessoas pensam, porque o julgamento das pessoas está baseado, geralmente, no que elas percebem de nós, e há muito pouco, o que nós somos, o que aparece, e aponta o iceberg. A avaliação das pessoas, geralmente, pode ser muito generosa, se são amigos, vão ver a gente melhor do que a gente é, e se são inimigos, vão ver a gente pior do que a gente é, mas Deus vê como é mesmo. E se o único que temos que tratar, e se o único que importa, é Deus, precisamos de humildade e sinceridade. Irmãos, no mundo caído, a gente sempre pensa, como é que está a nossa avaliação diante dos homens. Irmãos, isso é tolice, os homens não são nossos juízes, os homens não são aqueles que vão condenar ou absolver, é Deus, somente Deus. A gente fica muito preocupado, às vezes, na carne, o que se pensa, o que ele pensa, o que ele não pensa, o que eu falo, o que eu não falo, mas a gente não tem esse mesmo cuidado, diante da santidade de Deus. Que sonda o nosso coração, que Deus possa sondar o nosso coração, e ver se há em nós algum caminho mau. Que Deus possa sondar o nosso coração, que sejam agradáveis as meditações ocultas. O que você é, irmão, o que eu sou, no escondido do nosso coração, lá onde ninguém vê, aqueles pensamentos secretos, aqueles pensamentos, desejos, sentimentos, escondidos, aquilo lá, é lá que Deus está olhando o tempo todo, não é para o que você está fazendo aqui fora. Por isso, como precisamos do sangue de Jesus, e de um coração arrependido, porque a soberba precede a queda. Se pensarmos que estamos fazendo alguma coisa certa, estamos fazendo errado, porque sempre dá para melhorar. Deus não está aqui para castigar, Ele está aqui para nos exortar, porque Ele nos ama. Há um juízo final, para aquele que não estiver limpo, com as vestes limpas, um dia estaremos diante do Senhor, face a face. E ali, em 1 Coríntios 4,5, diz assim, não fique julgando um ou outro, porque naquele dia, Deus vai julgar as intenções do coração. às vezes nós avaliamos o erro do irmão, ele já pediu perdão, Deus já perdoou. E às vezes nós pensamos que o irmão é um abenço, o irmão na verdade é um lobo, ou é um joio, só Deus sabe, não cabe a nós. Cabe a nós cuidar da nossa vida, e fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, a maioria dos crentes vão achar a igreja relevante, vão se desviar. Hoje no Brasil, tem mais desviado do que pessoas para serem evangelizadas. Tem mais desigrejado do que gente que não conhece a palavra. E você sabe que 99% dessas pessoas, tiveram decepções na sua igreja. A Bíblia diz que se alguém fizer um escândalo, é melhor colocar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar, do que escandalizar um novo convertido. Nós daremos conta disso se não se arrependermos. Irmãos, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que o amor se esfriará? Por causa do mau testemunho dos pastores comerciais, dos obreiros que não dão testemunho, das pessoas que pegam o microfone e fazem o contrário depois. Esse tipo de hipocrisia, faz com que as pessoas digam, por que eu vou para a igreja? Se aquela gente lá, é tudo um bando de fingido, hipócrita, se eles são pior que os ímpios. Hoje em dia, muitas pessoas têm me dito, que é difícil contratar evangélico cristão, porque eles não têm palavra, não cumprem horário, não pagam o que devem, não têm realmente pontualidade, são desorganizados, são preguiçosos, são mentirosos, dizem que os piores funcionários que se pode pegar, é um crente desconcertado. Que dá problema, porque tem sete ali. que nós possamos ser convertidos e não convencidos. Porque quando o Senhor vier, Ele possa encontrar em nós, como Ele encontrou o Noé, o Enoque. Porque irmãos, pegam um pouco de sal na mão, e põem terra na outra mão, há uma diferença, nós somos o sal da terra. não somos igual ao mundo, se nós agimos como o mundo, motivados por fama, por dinheiro, por sexo fora do casamento, nós somos um sal sem sabor. Porque a igreja é chamada, para viver e andar no Espírito. Essa palavra é bem adequada, para todos nós. Pois o Senhor quer nos ver, naquele dia lá, na mesa. E não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer maneira. não adianta remorso, e fazer tudo de novo depois. Arrependimento é realmente, Senhor, produza em meu milagre, que eu não só sinta a tristeza, por ter feito, mas que eu nunca venha fazer mais isso. Amém, irmãos? Dê o som do coração. Nós precisamos, com a ajuda da graça, dar o nosso melhor para o Senhor. O excelente para o Senhor. Pois Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o amor. Ao Senhor não damos o resto. Ao Senhor não damos com má vontade, de qualquer maneira, que a nossa vida seja realmente, um sacrifício vivo, santo e agradável. Que o que nós fizemos para o Senhor, seja todo o coração. E uma coisa que eu quero dizer para você. Se você fizer para o homem, você vai se decepcionar, você vai desviar. Não tem tapinha na costa, não tem troféu, não tem medalha, não tem honra, não tem gratidão. Se você fizer para mim, uma hora ou outra, você vai dizer, pô, o pastor que nem reconhece tudo o que eu fiz, se você fez para mim, bem feito, perdeu tudo. Se você é meu servo, você vai para o inferno. Agora, se você fez para Deus, Ele vai reconhecer você. Se você serve a Deus, não deixe que o homem pare você. Depende de você servir no Senhor, Elenir, ver alguém te maltrata, ah, não vou mais operar aqui. Como não vai me operar aqui? Você está fazendo para quem? Quem é que te chamou? Quem é que te ungiu? Quem é que merece todo o teu sangue? Quem é que merece que você morra por ele, é pedrejado? Não podemos parar por causa de pessoas, irmãos. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não quer ir, eu vou até o fim. Porque a minha alma, a salvação é individual. Quantas pessoas que olhando para pessoas, desanimo, desiste. Irmão, no final dos anos, vai ter tanto joio, tão pouco trigo, que se você não se firmar no Senhor, e não buscar o Senhor com sinceridade, você vai desviar, você vai cair, você vai desanimar. Mas ainda há sete mil que não dobraram o joelho diante de Baal. Porque aonde existe o falso, existe o verdadeiro. E que você seja o verdadeiro, não deixe o falso parar você. Porque o joio só tem uma função, irmão, é sufocar o trigo e deixar com que ele não produza fruto. O joio, além de não produzir, ele está aí para atrapalhar, escandalizar, enfraquecer, dividir, mas você é trigo, em nome de Jesus. Jeremias, Deus dizia para ele assim, que em 48.10, Jeremias 48.10, maldito aquele que servir ao Senhor relaxadamente. Aí não adianta nem fazer quebra de maldição, não adianta nem fazer três dias de quebra de maldição, final do encontro com Deus, retiro. Porque Jeremias 48.10, veja-se maldito, aquele que servir a Deus de qualquer maneira. Irmãos, para o Senhor é excelência. Morrer por Ele é glória, porque Ele morreu na cruz por nós. Você não está fazendo demais, não, de orar, de jejuar, de buscar os perdidos, de evangelizar. Você não está fazendo demais de vir na chuva, na igreja. Você não está fazendo demais, não, porque para o Senhor, irmãos, tudo o que nós fizermos ainda é muito pouco. Ele merece tudo, 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 é para Ele. e Ele não é ingrato, Ele vai te recompensar. Tudo o que você fizer, faça para o Senhor, faça com alegria, faça com amor. Porque Deus ama o que dá com alegria. Se você vier para o culto, porque tem que vir, porque aí não adianta, diga, eu vou, Senhor, porque o Senhor merece a minha adoração. Eu quero estar lá no meio do povo de Deus, crescendo espiritualmente, para te servir melhor. a Palavra de Deus diz, no Salmo 101, versículos 6 e 7, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo e andem num caminho reto. Ó, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Sabe o que é caminho reto, irmão? Só não fica fazendo plano, não, eu vou fazer aquilo e depois eu peço perdão. Caminho reto significa que eu e você podemos falhar, e nós falhamos, é ou não é, irmãos? Mas é involuntário, não é de propósito, não. Aquele que fica brincando com o pecado, irmão, esse aí não é de Deus, não. Quem fica premeditando e brincando com o pecado, escondendo o pecado, é filho do diabo. Aqui Deus diz, o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras, não estará firme perante os meus olhos. O que mentir, o que brincar, o que servir a Deus relaxadamente, Deus vai tirar da igreja. Aí você pensa que o irmão desviou, tem que ir lá evangelizar. Não tem que evangelizar, não. Foi uma limpa que Deus tirou, para que a igreja viva, tem que tirar essas pessoas que não querem nada com Deus. Mas eu creio que no teu caso você quer. Irmãos, sabe que esse lugar que você está sentado aí, esse banco, é uma honra estar sentado aí. E se você achar que é muito, Deus vai achar outra pessoa para sentar nesse banco aí, porque Deus vai ser adorado. Nós não estamos fazendo um favor para Deus. É uma honra ser viva. O irmão postou assim, o planeta Terra todo azul, né? E ele escreveu assim, olha o mundo com você. Aí o planeta azul assim. Aí depois ele colocou o mesmo planeta, igualzinho, o mesmo país. Olha o mundo inteiro sem você. Grande diferença. Tem gente que pensa, sem mim a obra não vai. Vai? Vai. Você e eu somos preciosos, mas não somos insubstituíveis. Deus não precisa de mim, eu é que preciso dele. É eu que preciso dele. Não é ele que precisa de mim. Apocalipse 2,4, ele diz, tenho porém contra ti, que você deixou o primeiro amor. Você me serve. Você ora, você vai no culto, você lê a Bíblia, mas você não me ama mais. Não é de coração. Vamos pedir hoje ao Senhor, nascer um milagre, um avivamento de interesse por Deus, de amor por Deus. Servir ao Senhor com alegria. Não é, ai, tem culto, tá. Não é, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é, ai, como é que eu vou para o culto? Ai. Fica em casa vendo Faustão, irmão. Você peca menos. Fica em casa vendo futebol. Não vem para a igreja para pesar o ambiente. Venha para cá, se for para buscar Deus de todo o coração. Às vezes, menos um carnal, o culto flui melhor. Às vezes, menos um falso, hipócrita, acontece mais sinais e prodígios. Às vezes, menos é mais. Quando tinha 32 mil, que não valia para nada, Deus pegou 300 e falou, menos é mais, com esses 300 eu faço a obra. Porque, essa multidão aí de carnal, eu não preciso deles. Eu quero homens e mulheres focados, sinceros, que me sirvam de todo o coração. Excelência ao Senhor. Amém, amados? 1 Coríntios 15, 58, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão aonde? Na carne? Não, no Senhor, no Espírito. sejam firmes e constantes, sempre abundantes, irmão. Sirva o Senhor, porque vai ter galardão para tudo o que você fez, então um copo de água. Tudo o que você fizer no reino, irmão, está em memória eterna, dentro do Senhor tem galardão. O que você faz para o homem, não dá nem obrigado, nem ele esquece, irmão. Aquele exemplo assim de, a irmã pega e faz um bolo de fubá com erva doce, que delícia, meu Deus. E aí, pega e corta a metade e dá para a vizinha. A vizinha fala, muito obrigado, você lembrou de mim? Na outra semana, ela faz um bolo de chocolate, corta a metade, dá para a vizinha. A vizinha fala, está meio sem açúcar. Na terceira semana, ela não faz o bolo, a vizinha chega, como é? Cadê o meu bolo? Já virou obrigação, irmão. Você dá o dedo, quer a mão, quer o braço, daqui a pouco já quer inteiro. O que nós estamos falando é o quê? As pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem, as pessoas não valorizam, as pessoas só querem você enquanto você tem utilidade para elas. Quando você não tem mais utilidade, elas deletam você. Mas Deus não. Deus não. Se esquece, está tudo anotado no livro. Tudo o que você fez por amor, com alegria, tudo isso está em memória eterna, Deus te recompensará. Portanto, servindo um Deus como este, com que alegria devemos servir o Senhor? Cada gesto, irmãos, que nós fazemos, se fizermos para o Senhor, com que alegria deveríamos fazer? Porque estamos fazendo para o Senhor que morreu por nós na cruz. Em Juízes, capítulo 6, versículo 11, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertenciam a Joás, da família de Abiezer, Gideão, filho de Joás, que estava malhando trigo no lagar, para pôr salvo do Midianitas. Os Midianitas estavam atacando Israel, irmãos, e Gideão estava fazendo alguma coisa. Ele estava malhando trigo, escondido no lagar. Você sabe que lagar não é lugar de malhar trigo, ali é lugar de fazer uvas, fazer vinho, fazer suco de uva. Mas ele estava fazendo alguma coisa. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Deus chama quem está trabalhando. Deus chama quem está produzindo. Você pensa que o próximo nível de unção na tua vida vai vir com você deixando a Bíblia, criando poeira? Se você quer crescer espiritualmente, sirva ao Senhor com excelência. Leia a Bíblia com excelência. Ore com excelência. Venha para o culto com excelência. Evangelize com excelência. Faça o seu melhor pela graça e Deus te promoverá. Porque Deus não promove a preguiça. Deus não promove nada que seja meia boca. Deus não coopera e não unge aquilo que é feito murmurando. É o pastor João falou para mim na sexta-feira, então eu vou ter que ir na sexta-feira. Deus não quer isto. Deus não precisa disto. porque, irmão, quando eu faço para você, você não sabe como é que eu estou fazendo. Você está fazendo com alegria, com amor, reclamando, já reclamei pelas costas. Ai, agora tem que desviar. Quatro quadros porque era essa pessoa. Deus sabe. Como você está se sentindo enquanto está fazendo, para Deus é muito importante. Fazendo com amor, com alegria, com gratidão. Para o Senhor. Para a glória de Deus, irmãos. Estamos aqui nessa noite. Cada gesto pode ser muito grande se for para a glória de Deus. Você faz essa mesa aqui para mim? Faz essa mesa aqui? Faz os pãos? Falar que eu comprei o pão? Ah, eu tenho que fazer aí porque o pastor Alcântico pediu. Você perdeu o teu tempo. Mas se você fez, cada dobra que você fez, cada coisa que você colocou aqui, Senhor, para a tua glória, que o Senhor merece, eu dou a honra toda a glória, eu quero te servir com alegria. Tem galardão lá no céu? Por que que Moisés não entrou na terra prometida? Números capítulo 20, versículo 8. Toma cuidado, irmãos. Porque tem gente que quer tirar você do Espírito. E se eles tirarem você do Espírito, você não entra na terra prometida. Porque tem gente que ele é PHD em tirar você do Espírito. É estragar o seu dia. E Moisés estava lá, com uma mansa da terra. Mas aquele povo conseguiu tirar ele do Espírito. E quando ele saiu do Espírito, Deus falou, você não entra na terra prometida. Às vezes, irmão, uma frase que você diz, pode fazer você perder 20 ou 40 anos da sua vida. Algo que Deus tinha ali, você fala uma frase, Deus diz assim, para você acabou. Salvo você vai ser, mas ministério nunca mais você vai ter comigo. de Deus não se zomba. Não pense que Deus é brincadeira. Ele ainda continua sendo santo, santo, santo. Amém, irmãos? Não vamos brincar com Deus não, hein? Não vamos brincar com Deus não, porque sabemos que naquele dia, lá em 1 Coríntios 10, diz que morreram porque tentaram a Deus. Toma a vara, junta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Falai a rocha. O que Deus falou? Falai a rocha. Presta atenção, quando Deus te fala algo, não mude, não aumente, não invente, não diminua. Deus falou para ele, o que, irmão? Fala com a rocha. Mas ele estava muito nervosinho para escutar Deus aí, ele acrescentou algo. Quando a gente está nervosinho, a gente faz diferente, sabe, irmãos? Quando a gente está meio nervosinho, a gente faz diferente, fala diferente. Toma a vara, e fala com a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirará a água da rocha, e dará de beber a congregação dos seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não creste, versículo 12, em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirás essa congregação na terra que eu tenho te dado. Ele foi lá e deu uma cajadada na rocha, e Deus falou, eu mandei você dar cajadada ou falar? O que eu mandei você fazer? Falar ou dar cajadada? Hoje tem gente falando assim, não fale, é nova era, não profetize, não profetize, dê cajadada, eles estão fazendo igualzinho Moisés e Passão Geraldo, está vendo? Ele diz, não profetize, não diga em nome de Jesus, não cure enfermos, não expulse demônio, não fale a palavra, não semeie no Espírito, fique dando cajadada na internet, eles estão totalmente fora. segundo a crônica 16,9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, cujo aqueles, o coração é totalmente deles, Deus hoje tem uma cota de força, a alegria do Senhor é a nossa força, Deus vai fortalecer a tua saúde, Deus vai desembaçar a tua vista, Deus vai curar o teu coração, Deus tem força para te dar aqui, Deus tem dinheiro para te prosperar essa semana, Deus quer honrar você, Deus quer fazer um milagre, primeiro a sua família, mas para tal, o teu coração precisa estar nele, e se for preciso, se jogue no chão hoje, não se importe quem está, o teu direito ou a esquerda, se jogue no chão, se arraste no chão, e diga, Deus eu quero que o meu coração esteja inteiro em você, entilhe totalmente, Senhor eu quero me converter, eu quero me arrepender, eu quero me entregar, porque se Deus achar isso, Deus vai fazer algo na sua vida, que Ele não está podendo fazer, o nível de entrega, determina o nível de bênção, Deus está procurando alguém, que isso tem uma entrega radical, Salmo 100, versículo 2, servia o Senhor com alegria, entrai na sua casa, com quem irmão? Com cânticos, é ver o que eu estou na igreja, aleluia, glória a Deus, vai ter culto, oh meu Deus, hoje sim, Deus vai falar comigo, hoje em nome de Jesus, eu vou ser um canal de bênção, oh se Deus for falar comigo, eu vou desviar, ai meu Deus, que igreja chata, ai esse povo não me ama, 1ª Crônicas 21, 24, para nós orarmos, nessa noite, espero que Deus tenha, falado o que eu não consegui falar, porque a palavra libera o Espírito, e Deus deve ter falado com você, ai no banco, o que falta, para que o milagre aconteça, na sua vida, é você se incendiar primeiro, é você pegar fogo, é você pular, é você dançar, é você gritar, é você jubilar, é você honrar, é você adorar, é você se jogar no chão, é você buscar Deus, de todo o coração, é só isso que falta, para o milagre acontecer, na sua vida, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar-lhes, de todo o coração, 1ª, a Bíblia diz isso, em Jeremias 29, 13, 1ª Crônicas 21, 24, o rei Davi, porém respondendo a Araúna, disse, não, faço questão, de pagar o preço justo, não darei ao Senhor, aquilo, que pertence a você, nem oferecerei, um holocausto, que não me custe nada, você vai dar para o Senhor, o que? o resto? aquele culto, quase dormindo já? o que você vai dar para o Senhor, um culto de má vontade? aquela moedinha, que sobrou na tua bolsa? o que você vai dar para o Senhor, o resto? o resto do resto? vai colocar em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, ou vai colocar o Senhor em primeiro lugar, não sei o que? para o Senhor, excelência, irmãos, vai ler a Bíblia, com excelência, amém, vai vir no culto, com excelência, amém, vai evangelizar, vai telefonar para alguém, não é estar no culto, mexendo na internet, olhando as coisas lá de fora, então, vai lá para fora, de uma vez, você não quer adorar a Deus, o que você vai fazer nem? disfarçando, irmãos, vamos servir ao Senhor, todo o coração? vamos buscar ao Senhor, como nunca buscamos? o Senhor está pronto, para derramar em nossa vida, irmãos? coisas estão esperando, uma atitude de fé, da nossa parte, Deus quer fazer na sua vida, diga Senhor, gere em mim interesse, pela Bíblia, eu leio de má vontade, eu oro, parece que eu estou rezando, me põe em mim, uma oração da fé, e quando eu orar, eu esteja falando contigo mesmo? que haja verdade, nas nossas atitudes, vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus, animação, o amor, a toda, o amor, a toda a nossa sonora, a toda a nossa sonora, Obrigado.